Em Itaporanga, um homem foi preso ontem à tarde suspeito de agredir a própria companheira. Tá de brincadeira, hein? Ele havia fugido após cometer a violência doméstica, mas... Mas a polícia tava no pé, tava no encalço e conseguiu prender esse cara. É isso mesmo, David Martins. Tentou fugir, tentou dar no pé, depois de agredir a companheira, mas não teve jeito não. A casa caiu, David? João, essa prisão aconteceu ontem lá em Itaporanga. Esse covarde aí, depois que agrediu a mulher, ele fugiu. Ele foi embora pra São Paulo. Aí isso acabou dificultando o trabalho da polícia civil aqui da Paraíba, que mesmo realizando diligências, não conseguiu de forma nenhuma localizar esse homem. Só que, há alguns dias, a polícia descobriu que ele havia voltado pra Itaporanga, mas não estava na cidade, estava escondido na zona rural. Os investigadores foram no encalço, conseguiram achar o local onde ele estava escondido e realizaram a prisão. Vamos ouvir o delegado do caso? Um homem foi preso preventivamente pela prática de crime de violência doméstica contra a mulher. Ele praticou este crime aqui em Itaporanga, foragiu-se para o estado de São Paulo, retornou em Itaporanga há cerca de uma semana e a equipe de investigadores da delegacia de junta conseguiu localizá-lo e prendê-lo. Como temos dito, nenhuma violência praticada contra a mulher passará impune aqui na região de Itaporanga. Muito bem, os policiais acreditam que ele estava escondido nesse endereço há cerca de uma semana, mais ou menos. É o tempo que ele tinha voltado pra cá e estava lá escondido. E a polícia conseguiu localizar e ainda bem realizou a prisão. A prisão é a prisão preventiva, viu? Foi feito o pedido pra justiça, concedeu essa prisão preventiva. Ele passa por ordem de custódia. Normalmente, quando existe a ordem judicial de prisão, a custódia é apenas pra decidir pra qual presídio ele será levado e dificilmente é liberado na custódia. Nesse caso, já deve ser encaminhado no dia de hoje para um dos presídios, já que essa prisão aconteceu ontem. Eu volto com você, João. Eu espero, David. Eu espero que nessa audiência de custódia seja só pra resolver o que você disse. Pra onde ele vai ser mandado, pra onde ele vai ser encaminhado. Porque se for pra colocar esse cara na rua, aí... Obrigado, David Martins. Obrigado. É um covarde, né? Nem pra enfrentar as consequências de frente.